Salve, salve rapaziada, tropa, vindo com mais um vídeo novo aí no canal, tá ligado? Rapaziada, antes de tudo mano, vai deixando o like, se inscreve no canal, compartilha aí mano, pra gente tá batendo 2k Ó meu Deus, tomei muito dano aqui, meu Deus do céu, os menininhos estão como? Leão? Vamos ver Rapaziada, o que que eu vou tá trazendo pra vocês? Eu tô trazendo pra vocês hoje a textura do Gara, tá ligado rapaziada? Essa textura é uma textura muito top mesmo, tá ligado? Pra vocês tão usando aí em clipadas aí pra vocês, meu Deus Bonequinho aqui é brabo Mano, não parece que a minha ciência tá pesada Rapaziada, a textura é muito top, tá ligado? Mas como vocês sabem, minha favorita mesmo é a do Kakashi, né? A do Kakashi do Madara Mas essa textura aqui, mano, ela é muito braba também, tropa Rapaziada, é uma das texturas mais braba também Que tu vai poder tá usando aí de Naruto, tá ligado? E mano Boneco aí, tão tudo sem roupa porque eu não baixei o pacote de skin, tá ligado? Porque eu tava usando a textura do Jiraya, tá ligado? A textura do Jiraya, a textura do Jiraya é bala também A textura do Jiraya é insana, tá ligado? E rapaziada, vai deixando o like aí, mano Se inscreve no canal, compartilha aí pra tá dando aquela moral, tá ligado? Mano É basicamente isso, tá ligado, rapaziada? Como vocês podem ver aí, mano, a textura é muito top mesmo, tá ligado? Essa textura aqui tá bem trabalhada, tá ligado? Só não tem a calça Angelical, mas a calça do Gara mesmo do anime, tá ligado? Eu só coloquei a Angelical porque ficou mais bonito assim, tá ligado? O manto aí, como você pode ver A mochilinha, tropa A mochilinha eu vou tá explicando pra vocês como é que vocês colocam, tá ligado? Mas não é uma mochila não, rapaziada É uma máscara, tá ligado? O que tu coloca daí fica nas costas Tá mó, mó doideira, eu vou te mandar o papo Ó o menorzinho aqui Opa, desgraça, véi Cadê ele? Aliás, que vai me pegar por costas, ó Calma na cara, então, desgraça Tanto é bom, então Ó, gelinho encaixado, meu Deus Também largo, baita De caralho Tá louco o que? Uma bijou aqui, tu já tomou calor Nossa, tomei lá de cima, boteco Então é basicamente isso, rapaziada Tropa, fica com o vídeo aí que eu vou tá ensinando um tutorial pra vocês Tamo junto, é nóis Salve, salve, rapaziada Tropa, vindo aqui pra um tutorial, tá ligado? Mano, é coisa básica Vocês vão tá baixando A textura que eu vou tá deixando aí nos comentários Tá ligado? Vocês estão Mano, eu vou tá ligando já Talvez no Mediafire, tá ligado? Porque tem o pessoal aí que bota Pra tá passando por chave Esse bagulho é mó chatão, tá ligado? Isso aí é só pro cara se estressar, tá ligado? Tropa Então vocês vão tá baixando aí a textura Que eu vou tá deixando nos comentários Tropa, pra vocês Quando vocês baixar, mano Ela vai tá Ela vai tá assim, ó Rapaziada Vou te mostrar pra vocês Ela vai tá exatamente assim, tá ligado? Esse com.tts.freefire, mano Vai tá assim Exatamente como Como tá o meu Vai tá assim pra vocês Os dois, tá ligado? O que que vocês vão tá fazendo, rapaziada? Vocês vão tá Clicando aí em Gara Mochila com chapéu Tá ligado? E, mano, essa textura não fui eu que fiz, tá ligado? Os créditos eu vou tá deixando aí Vai tá aí em alguma parte aí Tá ligado? E, rapaziada Que eu expliquei pra vocês Eu tava sem as skins, tá ligado? Os personagens lá Os oponentes Porque eu tava jogando com a skin do Do Jiraya, tá ligado? Então, rapaziada O que vocês vão tá fazendo, mano? Vocês tão clicando aqui Pra Extrair aqui Daí vai vir essa Essa paradinha aqui Substituir o arquivo Vocês aplicam aqui Pra No Aplicar para todos os arquivos Substituir Vai tá Carregando, hein? Coisa básica E daí não vai aparecer nada pra vocês Por quê? Porque quando vocês instalaram A textura Já tinha vindo aí O Gara Mochila E o Com.dts Free Fire Aí você não mete nada Quando você tiver Quando você tiver feito O que eu falei ali De De ter extraído Vocês vão clicar aqui No Com.dts Copiar Aí você vem em Memória interna Android Data E mano Só aplicar aqui na No cadernozinho Aqui embaixo Aqui, né? Que eu esqueci o nome agora Pá Aplicar para todos os arquivos Substituir Carregou Gostosinho Bonitinho Rapaziada Mano Só Só tapa Tá ligado Tropa Naquele pique Eu vou estar mostrando Para vocês Qual as roupas Que você não está usando Aí, tá ligado Para estar usando Aí o manto Do Gara E a mochilinha Insano Tá ligado Tropa Rapaziada Mano Como vocês podem ver Mano A skin é uma skin Top mesmo Tá ligado Rapaziada Olha só Doidão A mochilinha Insana Tá ligado As roupas Que vocês vão precisar Usar Mano São essas aqui Mano É a roupa Que todo mundo Tem Tá ligado Que é Essa roupinha Aqui Tá ligado Que vai ser O manto Dela Pra ser A parte Do rosto Dele Mano É essa daqui Tá ligado Tropa Aí vai mudar O rosto Do personagem Aí E mano Pra te ter A mochilinha Tem que ser Essa daqui Mano Essa máscara Aqui Que vai estar Mano Eu não sei Por que Tá ligado Ele colocou Assim Naquele pique Tá ligado Mano É basicamente Isso Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Do tutorial Deixa o like Compartilha Com todo mundo Aí Tamo junto É nóis Até um outro dia Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri